Oi! Oi, manos e manas! Tudo bom com vocês? Espero que sim, eu estou bem, espero que vocês estejam bem também, tá? Bom, gente, no vídeo de hoje é... Será que meu celular é falso? Será que eu fui enganada? Será que eu tô com o celular falso? Não, gente, a pergunta está respondida. Meu celular não é falso, ele é original, tá bom? Ele é 100% original. Então eu vou explicar aqui pra vocês. Eu entrei em contato com a loja onde que eu comprei, pra eles me explicarem um pouco mais, porque eu ouvi falar que meu celular era recondicionado, só que eu não sabia o que significava isso. Eu falei assim, meu, por favor, me ajude, sorry, por favor, please, né? Porque estão falando que meu celular é recondicionado e eu não sei o que que é isso. E tudo isso por causa dessa capinha aqui, ó, gente, porque na capinha não tem o iPhone, né? Precisa ter o iPhone 7 Plus aqui e aqui não tem. Aí todo mundo ficou falando que ele era falso, eu fiquei, ai, meu Deus do céu. Vamos parar, gente. Eu trabalhei tanto, sabe? Foi tão caro pra pessoa falar. Mas enfim, gente, estou aqui pra responder algumas perguntinhas que vocês me deixaram lá no meu Instagram. Então se você não deixou sua pergunta é porque você não me segue no Instagram ou não vê meus stories. Então o que você tá esperando, gente? Pra ir lá me ver no stories e ver minhas fotinhas. Eu tenho várias fotos legais que eu sei que vocês vão olhar. Mas enfim, gente, vou aqui responder algumas perguntas, tá bom? Desde quando eu postei o meu vídeo, eu comprei no meu iPhone. Pra quem não viu, vou deixar aqui na descrição, tá bom? Muitas pessoas pediram, tipo, muitas pessoas pediram pra me mostrar ele, mostrar aplicativos, falar sobre preço onde eu comprei, capinha, película, enfim, tudo isso. Tá bom? Então aqui eu vou falar pra vocês tudo sobre o meu celularzinho novo. Inclusive, esse é o meu primeiro vídeo gravando com ele. Gente, eu vou deixar aqui um áudio que eu entrei em contato com a loja. Ele explicando mais ou menos o porquê que o meu celular é com essa capinha aqui assim, ó. Não vai ter nenhum problema, não. A diferença é o seguinte, a Apple, ela vende esses aparelhos já faz muitos anos, que é o Reforbit. Esse aparelho, ele apresentou alguma falha que seja mínima nos testes da Apple, na fábrica mesmo. Ele volta a falhar de produção, eles corrigem essa falha e foi pra vender. Só que eles informam que é recondicionado, né, com uma caixa de cerca diferente. Porém, a garantia é normal, isso vai ter a garantia normal dele. Inclusive, se ele der algum problema nesse prazo de um ano, se você for na Apple, o Apple vai te dar até um aparelho Natel na troca, um brasileiro. Porque esse vai ter o suporte normal. Tem o modelo do recondicionado que esse sim, é um aparelho que chega a dar defeito mesmo. Alguma falha mais grave, ou até mesmo um aparelho que algum cliente devolveu pra eles. Que deu defeito no prazo de um ano, devolveu. Que no caso, não é o meu, gente. Tá? Recondicionado é quando tem um problema bem mais grave no celular, onde não tem garantia, tá bom? Não tem garantia. O meu celular, ele tem garantia de um ano pela Apple, tá bom? Então, vamos continuar escutando. Bem mais barato, no caso, o meu não foi barato. Esse não tem garantia, esse modelo, que é o que dá defeito mesmo, né? Esse seu não. Você pode dizer que naquele dia lá que a gente consultou no site, você pode entrar no site aí, colocar o número de série dele, você vai ver lá, a garantia dele vai até dezembro de 2019. Como eu te mostrei aqui mesmo, no mesmo dia que você pegou o aparelho. Sim, gente. No dia que eu fui comprar, eu abri o meu celular todinho, coloquei o número de série lá na Apple, no site da Apple, e consta que tá tudo certinho. O meu celular é original, tem garantia de 12 meses. Então, ó, tudo certinho, tá bom? Então, gente, o meu celular não é falso. Outro áudio. Esse que é o recondicionado, que não tem garantia, a gente nem vende aqui, né? Porque a gente gosta de ter garantia direto com a Apple, pra evitar da gente toda de cabeça e dos nossos clientes também, entendeu? Mas pode estar cegado aqui, você vai ter todo o suporte da Apple. Se você ligar no 0800 da Apple, que tem no site aí, quiser tirar dúvidas com os próprios atendentes da Apple, tudo que eu tô te falando é que eles vão te falar, entendeu? Pode fazer isso. Mas o último áudio agora? É refurbish, que é recondicionado em inglês. É que eu perguntei o que era esse negócio, que eu não sei, né, gente? Eu nem entendo. Mas é o que eu te falei, você pode ficar tranquilo, é que esse daí é o que tem a garantia. Se a gente tivesse consultado aquele dia, você nem ia consultar no site. O modelo dele que não tem garantia, quando você coloca o número de série dele lá no site pra pesquisar, o resultado que ele dá é que o número de série é inválido. Ele nem acha no sistema da Apple, entendeu? Que esses daí, eles não se responsabilizam pela garantia. Eles vendem mais barato justamente porque não tem garantia. Agora esse daí não, esse daí é como se fosse o novo mesmo. O que vai mudar é a caixa, que é branca, e o padrão do carregador, por ele ser americano. Tá vendo, gente? No caso, o meu problema do meu celular é porque o carregador dele é em forma americana. Vamos aqui mostrar pra vocês. No caso, gente, ele é desse jeito. Tá vendo essa entrada? Essa entrada não é daqui. Mas antigamente era daqui, né, gente? Porque eu lembro quando eu vim pra cá, pra São Paulo, era desse jeito. Pra quem não sabe, eu sou da Bahia, eu vim pra São Paulo novinha. Então ele era desse jeito. A gente precisa usar esse suporte aqui, entendeu? Pra encaixar normal. Só que como eu sou uma pessoa bem esperta, eu peguei o... Deixa eu pegar aqui. Eu peguei esse daqui, que era do meu outro celular, e... Ai. Encaixei aqui. E pronto, não tem nenhum problema, tudo certo. Segue o baile, vida que segue, entendeu? Tô sem dinheiro, tô passando fome, mas eu tenho um iPhone. Tô brincando, gente, eu não passo fome, não. Mas enfim, gente, explicado, vocês entenderam, esclarecido, ponto. Não toco mais no assunto. Agora vamos lá responder as perguntas que vocês me deixaram lá no Instagram. As perguntas foram a mesma, teve bastante, tipo, muitas perguntas, só que, gente, a maioria é tudo igual. Então eu vou começar com as pessoas que me mandaram primeiro, as primeiras pessoas que me mandaram as perguntas, entendeu? Pra não ficar uma coisa meio chata, porque elas foram as primeiras a ver meus stories, então elas são as primeiras a ser respondida. Então é isso, e vamos lá. Eu vou deixar as últimas perguntas que vocês mais me perguntam, que é o preço e onde eu comprei por último, pra segurar vocês. Vamos lá, gente. A menina, a Gabriele... Calma aí, deixa eu limpar o sujeiro aqui do celular da minha irmã, que não dá pra ver nem o nome da menina. Gabriele C.J.N. Você acha que vale a pena pegar um iPhone 7 Plus ou um 8? Gente, pra mim, eu acho que vocês também, algumas pessoas que conhecem iPhone, eu acho que eu prefiro o 7 Plus, porque o Plus, entendeu? O Plus, essa palavra Plus, se torna o celular melhor. Pelo menos eu acho, entendeu? O celular é maior, câmera dupla, então, gente, por isso que eu prefiro o 7 Plus. Eu quase peguei o 8, mas graças a Deus eu não peguei o 8. O 8 tava 4.800, eu quase que peguei ele, mas eu não peguei, graças a Deus, porque eu tava apaixonada mais com a câmera do 7 Plus, então por isso que eu escolhi esse, tá bom? Ana Luísa Rodrigues. Como baixar a SnapTube no iPhone 6? Mano, no iPhone 6 eu não sei. Gente, eu tô nova aqui, iPhone, entendeu? Meu primeiro iPhone, então não sei nada sobre iPhones. Mas no 7 Plus, que é o meu, não tem como baixar a SnapTube, tá bom? Preço, 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 preço. Vamos lá. Da Vila Barreto. É difícil configurar... Configurar o iPhone quando liga? Sim. É porque eu tive uma ajuda de pessoas que já sabiam mexer, então foi mais fácil. Só que quando eu fui pesquisar no YouTube, antes de eu comprar, porque eu vi mil vídeos, né, antes de comprar o celular, pra saber se é original, se é falso, tudo isso. Gente, eu vi tudo. É... John Santos, oficial. Quanto pagou? Mas eu não vou responder essa aqui. Quanto é de memória? A memória dele é de 128 GB, tá bom, gente? Foi caro? Sim, foi caro. Tatá Martenés. Foi caro. É Vani 080996. Músicas. Como você faz pra baixar, se puder explicar? Gente, eu baixei um aplicativo que é o Zango. Zango. É por lá que eu baixo minhas músicas. Ele trava? Sales Pedro. Não, gente, ele não trava. Por enquanto, nossa, não travou nada. Isabel Vieira. Você acha o sistema operacional dele, iOS, melhor que o Android? Sim, gente, isso aí é fato. Isso é fato que é bem melhor do que o Android, né? Preço, 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 preço. A Núbia Silva. Como é ter um iPhone? Cara, é meu sonho, sério. A Núbia... Ah, eu acompanho ela no YouTube. Eu acompanho ela no YouTube. É... Como é ter um iPhone? Gente, pra quem tem sonho em ter um iPhone, e quando você conquista o seu, é uma coisa que você fica toda hora, assim, olhando. Gente, eu, toda hora, fico olhando o meu celular atrás, assim, sabe? Eu fico, ai, que coisa linda, ai, que coisa mais linda. Do beijo, aliso. Gente, sério, é uma coisa que é inexplicável. Muitas pessoas também ficam enchendo o saco. Muitas não, uma menina. Ficam enchendo o saco. Ai, você só fala do seu celular. Deixa você achar com o meu celular. Gente, pelo amor de Deus, eu sempre quis ter um... Deixa! Entendeu? Deixa! Ó, já, 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 já essa empolgação passa e eu vou ficar normal, deixa eu ficar empolgada com o meu celular. Eu sempre quis ter um e agora que eu posso, ai, vocês vão ficar reclamando que eu não posso. Deixa! Quando você conquistar o seu, você vai ver, vai entender a minha emoção, entendeu? Vocês vão entender. Assim, isso já, já passa, tá bom? Mas, por enquanto, eu tô assim mesmo. Tô empolgada, toda hora eu abro, toda hora eu vejo, toda hora eu olho ele, toda hora eu beijo, abraço. É assim, né? Franciele, qual a diferença da câmera do iPhone para o seu antigo celular? A diferença é que é toda, tipo, toda. Diferença, gente, não tem como explicar, sabe? Essa câmera aqui não chega nem aos pés, nem aos pés do outro, que no caso, o meu outro era o iPhone, ó, iludida. Era o Moto G5S, tá bom? Qual app você recomenda? Calma, ainda não tive tempo, assim, sabe, de recomendar. Eu ainda tô se adaptando, eu acho muito difícil ainda mexer no celular, e eu acho muito difícil mexer ainda, então não tem como ainda, mas eu vou trazer um vídeo falando nos aplicativos e indicando, tá bom? Qual a maior dificuldade que você está tendo com o iPhone para mexer? É no botão. Tipo, não tem como, aqui, nesse celular aqui, ó, que no caso, esse aqui também era meu, só que era antes do outro. Esse daqui, ó, tem essa setinha, sabe, pra voltar. Calma aí, que bloqueio. Tem essa setinha aqui pra voltar. Já no iPhone, não tem essa seta, entendeu? Ou você sai de tudo ou você vai aqui em cima e tem que ficar voltando, assim, ó. Então, aqui eu acho bem mais fácil, né, mas, enfim, isso pra mim não é um problema, é só uma coisinha bem pequenininha. Jemis Oficial. Quanto tempo você demorou para juntar dinheiro e quanto foi ele? Gente, eu demorei ele um... Eu demorei um mês, gente, foi um mês trabalhado. Foi um mês trabalhado, porque como eu recebi o meu décimo terceiro, então eu deixei juntar o meu décimo terceiro com o meu salário e pã! Comprei ele. Tá bom? Então não foi nada tão assim, ah, meu Deus do céu, eu demorei, tipo, um ano. Não, gente, foi um mês mesmo. Giovana Vitória, vai editar no iMovie ou no KineMaster? No iMovie, sim, porque no KineMaster não tem como baixar aqui. Então, infelizmente, vou ter que deixar o meu bebezinho, o meu querido KineMaster que me fez chegar aqui. Mas foi bom ter você ao meu lado, KineMaster. Beijo, tchau. E agora vamos para as duas últimas perguntas que, como foi muitas pessoas que me perguntaram isso, eu não vou escolher uma pessoa. O preço. Gente, quanto que foi o meu celular? O meu celular foi R$3.455,00. Dei R$2.000,00 de entrada e parcelei o resto no meu cartão de crédito e teve alguns juros. Sim, cada parcela tinha um juros de R$25,00, ou era R$30,00. Então, não sei muito bem os juros que eu fiquei meio assim, sabe? Sem entender muito bem. Mas teve uns jurinhos na minha parcela. Então, gente, meu celular foi R$3.455,00. Tá bom? R$2.000,00 de entrada, o resto eu parcelei. E onde eu comprei? Onde eu comprei? Foi no... Vou deixar aqui na descrição. A loja, gente. Super confiável. Tá bom? Pode ter certeza. Pode ter a garantia. Eu recomendo a vocês que é 5% de confiança. É original. Tá bom? Então, se vocês quiserem... Se tiver algum interesse de comprar, é só vocês entrarem em contato com eles pelo Instagram mesmo que eles enviam pelo correio também. Olha outra coisa maravilhosa. Eles enviam pelo correio ou você pode ir até a loja deles. Tá bom? No caso, eu fui até a loja deles porque como eu não conhecia eles, eu sou um pouco meia desconfiada. E eu não achei um vídeo no YouTube alguém indicando alguma loja que era 100% confiável, que era original, que tinha tudo certinho. Entendeu? Então... Bom, gente, é isso. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. Ah, vou mostrar a capinha que eu ganhei deles. Eles me deram uma capinha. Aí eles falaram pra eu escolher uma capinha. Aí eu escolhi essa daqui que é anti-impacto. Ela é dura, ela é durinha. E tem tipo esse protetor aqui assim, sabe? Com esse vãozinho aqui pra se tipo bater, a câmera não bater no chão. Aí tem isso aqui na frente também pra não bater a tela. Então, gente, eu quero muitas capinhas. Ai, eu vou comprar muitas capinhas. Inclusive, eu vou sair agora com minha mãe pra me comprar uma capinha e comprar um PopSocket que eu quero muito. Então, é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois eu trago mais mostrando aplicativos ou indicando alguns aplicativos, tá bom? Não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram que eu tô esperando você lá, tá? Mano, mano, se você não me segue no Instagram, corre lá. Você vai adorar, viu meus stories, eu tenho certeza. Tá bom? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu vou responder, tá? Se não tiver aqui no vídeo, Então é isso, um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Eu fui, seus lindos.